Olá, sejam bem-vindos ao Looking Fab. Com o arranque do Coachella chegam os primeiros looks festivaleiros. Mariana Machado veste-se a rigor para este festival e fala ainda da tendência das bermudas e dos tons terra. Bem-vinda, Mariana. Obrigada por teres vindo. Obrigada a eu pelo convite. O Coachella, um dos festivais mais falado e instagramado do mundo, que isto agora é um verbo, instagramar, está a chegar. E como sempre fala-se muito dos looks, mais do que da música até, não é? Costumas acompanhar? Sim, claro que sim. É uma forte tendência. E mesmo cá em Portugal, nós na realidade devemos ter mais festivais primeiro de quadrado com as pessoas. Portanto, é algo que eu estou sempre atenta. E os looks de Coachella são, de facto, looks diferentes e bonitos. Infelizmente não vamos lá estar, não é? Com muita pena. Mas se fosse, o que é que vestias? Ah, e aquilo são vários dias. Portanto, eu teria que ter um look para cada dia muito diferente uns dos outros. Mas obrigatório levar era os calções de gangue. Obrigatório. Umas texanas, também acho que é obrigatório. E depois, eu acho que a make-up também é algo forte no Coachella. Com cores? Muito shiny, com muita cor, acho que sim. Também há outras peças-chave, como as rendas, os padrões muito fortes, assim mais fora, os óculos de sol também mais arrojados. Verdade. Sim, os óculos de sol também são importantes nesse look. Aliás, temos aqui alguns exemplos, não é? Muito típicos do Coachella. E acessórios para a cabeça também, também nunca faltam. É verdade, os penteados também são muito elaborados lá. Os penteados, chapéus, piaras, há um bocadinho de tudo, não é? Na realidade, dá para brincar tanto lá. Mas cá não arrojamos tanto, pois não? Não arrojamos tanto. Há um ou outro festival que já se brinca mais um bocadinho, mas ainda somos um bocadinho conservadores, sim. Com o intuito. Há um ou outro festival que já se brinca mais um bocadinho. Outra peça que provavelmente vamos ver muito este ano nos looks do Coachella são os calções mais compridos, tipo bermudas. Sim. E eu vi no teu Instagram que usaste estes da Stradivarius, não foi? Usei estes. Eu gosto muito de ver este tipo de calções com blazers. Acho que a mulher acaba por ficar elegante e é um look diferente, mais ousado. E foi assim que eu conjuguei, foi com um blazer branco, foi um total look branco. E eu acho que ficou muito bem, que resultou muito bem. Resultou, é verdade. Confere. E para que tipo de ocasiões é que usavas estes calções? É sim. Quem tiver coragem e realmente for arrojado, eu acho que até para o trabalho podia ir assim, com um blazer. Com um blazer. Sim. De resto, para mim, eu uso no dia a dia. Eu usei aquilo num dia normal. Mas em looks mais descontraídos também? Em looks mais descontraídos também. Uma camisola? Sim, sim, com uma camisola ou com, olha, por exemplo, com o que eu trago hoje. Tenho assim uma manguinha que faz, uma ondinha. Acho que ficava também engraçado, muito cheiro. Aliás, ficava bem neste look, não é? Na realidade. Peça que dá com tudo. Já ficas a saber. Mas sempre com peças mais largas e compridas? Ah, eu gosto. Eu não gosto muito de tudo justo. Tudo justo. Gostas do contraste? Gosto do contraste, sim. Traz mais equilíbrio. E acho que favores um bocado mais. E agora já está em todas as lojas este tipo de calções. Ah, sim. Há brancos, não é? Sim. Há pretos, assim também em ganga. Há no azul. Típico da ganga. Da ganga. Sim. Isso é só escolheres. É. Não faltam aqui opções, verdade. E também podemos combinar estes calções com outra grande tendência da estação. Os sons terra. De verdade. Sou muito fã. E eu já sei que tu és expert nesta tendência, não é? Sim. Sim, também é uma tendência que também dá para bons looks de trabalho. Acho que vem substituir um bocadinho o azul marinho e os pretos, que era o tradicional e mais comum. E podemos arrojar através da cor. E eu estou apaixonada por esta carteira desde que cá cheguei. Ela vai comigo para casa. Porque de um iPod é um escândalo. É muito, muito, muito cheiro. A cor. Lá está. A cor. É este tom. Mais quente. Sim. Sim, é muito gira. Portanto, já sabes. Pronto. Fica aqui. Temos que encher aqui este quadrado com qualquer coisa. E os tons terra. Neste momento existem roupa, em acessórios, no calçado. Em tudo. Em tudo. Por exemplo, nestes sapatos também da Stradivarius. Com animal print. Sim. Duas tendências juntas. Duas juntas. Três, aliás. Porque temos a rápida. Sim, temos a corda. É verdade. Mas também os vestidos compridos, os blazers, as túnicas. Sim, sim, sim. Há um bocadinho de tudo. Ah, o tom terra está de facto muito presente nesta estação e é uma boa conjugação. Acho que fica bem tanto para morenas como para loiras, o que é raro numa cor. Exato. Mas os tons terra têm essa vantagem. Mesmo em maquilhagem, são os tons que eu mais gosto de usar. Eu também. Até. Aliás, a Dior tem uma palette que eu estou completamente apaixonada. É que é linda. Posso ver? Podes, claro. Linda. Tem vários tons que são os tons terra. O laranja, o assim mais avermelhado, o castanho, o beige. São muito bonitos. Umas com brilho, outras sem brilho. Esta aqui é especial? É. Esta é o primer. Ah, para fixar. Para fixar, exatamente. Boa. Para depois não cair tudo para a cara. É, exato. Dá muito jeito. E depois pode dar assim este efeito. Lindo. Fica giríssimo. Muito bonito. Também pode ir. Pronto, vou para dentro da captaira. Agora vai lá. Vai lá dentro. É isso. Vamos facilitar. Ainda sobre maquilhagem. Trouxe um pincel novo da Shiseido. Ai, quero conhecer. Que é o Face Duo. Que é ótimo para andar connosco na carteira. Que jeito. Por exemplo, naquela, se quiseres. Ah, pode ir também. É um dois em um. Ou seja, tem o pincel deste lado para pôr-os o Poblash, o que quiseres. E do outro lado tem um aplicador em gel. Ah, queres experimentar isso? Que podes usar para o iluminador. Posso experimentar? Para o corretor. Podes, claro. Podemos experimentar, sujar. Vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui este. Aqui é um espalho. Iluminador. Vamos para o iluminador, não é? Que é uma forte tendência, já que o tema foi Coachella e tudo. Exatamente. Vamos dar brilho. Vamos ter aqui a luz. Ah, ele é muito prático. Ele parece como se estivéssemos a aplicar com o dedo. Com o dedo, não é? É. Muito maçinho. Mas faz com que não fiques com a pele oleosa, que às vezes com o dedo acaba por ficar. E é isso. Ai. Fica. E é pequenino, é? Super prático. Interessante. Muito bem. Sim, cabe na carteira. Pronto. Está feito. Vamos levar. Menos uma coisa aqui no estúdio. Três, na realidade. Mariana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Espero que tenhas gostado. Obrigada, claro que sim. Muito obrigada. Fiquei aqui a conhecer uns artigos. Umas quantas novidades. Novidades. Muito boas. Obrigada. Obrigada, Iê. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Legenda Adriana Zanotto